Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a campanha do Maio Amarelo que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. A gente vai falar também sobre a suspensão de cerca de 30 mil títulos eleitorais em Alagoas e ainda vamos conhecer um projeto que oferece aulas de boxe para crianças e adolescentes. E agora vamos falar de trânsito. Estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização da importância de se respeitar as leis de trânsito. E para falar sobre a programação desse ano, aqui em Alagoas eu converso com a chefe de educação para o trânsito do DETRAN, Ana Buarque. A princípio, como foi configurado que o país ou o mundo tivesse o Maio Amarelo e por quê? Bom dia. O Maio Amarelo é um movimento que surgiu com o intuito de sensibilizar e conscientizar a população para os altos índices de acidentes de trânsito, com feridos e também vítimas fatais. Então, por que foi a escolha do Maio? Porque é comemorado o Dia Mundial de Prevenção dos Acidentes de Trânsito, como também mobilidade urbana. E aí, aqueles laços que o DETRAN colocou pelas cidades, ele foi colocado justamente em pontos considerados críticos para acidentes de trânsito, como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, alertando para o câncer de mama, o câncer de próstata. O Amarelo, ele veio também alertar o motorista para que ele tenha o cuidado com o próximo, o cuidado com o pedestre, que é bastante vulnerável, com o ciclista, com os demais condutores. O uso do celular, ele ainda é uma infração constante no trânsito, vindo a provocar acidentes, a ultrapassagem proibida, o avanço de semáforo. E tudo isso leva a, como eu já tinha falado, a acidentes. E desta forma, existe essa preservação da vida. Por isso que o Maio, ele tem programação durante todo o mês. E a cor vem do semáforo? Verde, siga, o vermelho, pare. E o alerta. O alerta, não é? O alerta. Ele está alertando para o cuidado que você pode ter, que você pode não, que você deve ter no trânsito. Então, o Detran, ele está com a programação nas ruas com arte-educadores. Ele vem com palestras e também apresentações com arte-educadores em hospitais, faculdades, escolas, nas ruas, para alertar esse motorista. E também, parabenizar, porque eu ainda encontro também motorista que para na faixa para um pedestre e atravessar. Mas também encontro aquele pedestre que a faixa está bem próxima, mas ele resolve atravessar fora da faixa. Trabalhamos também nos municípios, né? Ontem foi em Arapiraca, por conta do alto índice de acidentes, é considerado um número grande, envolvendo os motociclistas. A Arapiraca tem uma densidade muito grande da motocicleta e abaixa também no trabalho e o gasto público nos hospitais, né? É, porque esse gasto também não é só no trânsito, ele também interfere na saúde, né? Porque aquele motorista, muitos eles ficam, o quê? Sequelados, mutilados, outros ficam levando uma vida vegetativa. E muitos também, eles, quando saem do hospital, não tem nenhuma estrutura em casa para atendê-los. Então, essa é a preocupação, não só dos órgãos ligados a trânsito, como também os órgãos ligados à saúde, até do próprio governo. Por isso, a atenção ao cuidado à vida do próximo. Há quanto tempo existe o movimento do Maio Marero? Bom, tem a década de 2011, que é a ONU, né? Organizações das Nações Unidas. Ela decretou essa década de 2011 a 2020, preocupadas com a redução, o índice alto de acidentes de trânsito. Então, na década, para diminuir. Agora, aqui no Brasil, foi em 2014. Vocês têm estudos comparativos de 2014 para cá, que apontem que melhorou, piorou? O que é que vocês precisam fazer? Essa conscientização e esse arrocho com relação à formação do motorista, se é importante, já é advindo de uma situação como essa? É, a preocupação que nós temos é desde o momento da capacitação do formador, que é o instrutor, né? E esse instrutor tem uma responsabilidade muito grande. Estrutor de CFCs, que é conhecido como autoescola. Como ele formar esses futuros motoristas? Que, a cada ano, o número de acidentes de trânsito crescia demais. E com as ações, a exemplo da Lei Seca, teve uma redução desses números em acidentes de trânsito. A reformulação do CFC, a Lei Seca, tudo isso tem contribuído para a redução. A Educação de Trânsito do DETRAN, ela tem um programa que é acompanhamento pedagógico. Então, os técnicos em educação para o trânsito, eles vão até o CFCs, assistem a aula teórica e, dentro de observar o erro, ou, então, a necessidade de uma melhora no ensinamento, ele é convidado para a EduTran, ele vai passar por uma capacitação para que ele venha melhorar como instrutor formador de opiniões dos alunos. O fato da proibição de não dirigir sem o cinto de segurança, propôs uma reação muito grande na sociedade benéfica e teve a participação das crianças. Lembro de uma propaganda muito bem sucedida, que era o garoto pedindo para que o pai não ultrapassasse, não fizesse a ultrapassagem e usasse o cinto de segurança. O caso da lei seca, a gente viu a propaganda, mas não apelou para o emocional, assim, o envolvimento das crianças. Você acredita que esse envolvimento das crianças, os alunos, ainda em formação, para conhecer o trânsito, poderiam melhorar esses índices? Sim, claro, porque as crianças, elas são elas que cobram muito dos pais. A educação para o trânsito, ela não é uma disciplina, ela é trabalhada como um tema transversal. E hoje nós temos observado que existe várias escolas que já estão trabalhando a educação para o trânsito desde o ensino infantil. Então, hoje você vê crianças com 4, 5 anos que quando entram no carro, eles mesmos já colocam o cinto e ficam pedindo o pai, a mãe, para colocar o cinto. Eles já cobram porque o pai passou no sinal vermelho, ele já cobra caso o pai venha discutir com o motorista no trânsito por uma falha do outro condutor. Então, a criança, ela é muito importante na cobrança do comportamento do adulto no trânsito. Mas é porque eu percebo, Ana, que não é o estresse do dia a dia que faz com que o motorista se desentenda com o outro. A gente começa a conversar sobre isso e esquece que o que provocou o estresse do motorista não foi nem o emocional dele. Foi, por exemplo, ali perto do colégio Madalena Sofia Marista, aquelas ruas são intransitáveis e os motoristas param em mão dupla, fecham o trânsito e desobedecem a sinalização. Mas você não vê um inspetor de trânsito, você não vê a SMTT atuando, você não vê o DETRAN atuando ali. Para ninguém, só coisas pontuais, por exemplo, um maio amarelo, talvez dia do motorista, passe alguma guarnição ali para fazer isso. Isso estressa o motorista, mas não é porque ele vem com a carga de estresse, é porque ele está vendo aquela situação e os motoristas começam a transgredir mesmo. Na verdade, os acidentes de trânsito, o que você acabou de falar aí, vem da falta de educação do próprio condutor. E com relação à sinalização, à fiscalização, à implantação de qualquer que seja a sinalização, isso é uma atribuição do município, desde 1998 que o trânsito passou a ser municipalizado. Quando você fala do maio amarelo, da Semana Nacional de Trânsito, eu concordo, porque trânsito não é feito em momentos pontuais. Trânsito, a educação para o trânsito tem que ser feita continuamente. Maio amarelo é um mês, a Semana Nacional de Trânsito, como já fala, também é uma semana, ninguém vai educar um condutor, um motociclista em uma semana e um mês. Por isso que as ações, as palestras, os cursos, eles são feitos durante o ano pela Educação para o Trânsito do DETRAN. Convido até que agora, dia 11 e 12 próximo, nós vamos ter um seminário, primeiro seminário nacional com os DETRANs. Então, isso também é uma atribuição que nós estamos trazendo para Maceió, também comportamentos, ações, planos que é feito em outros DETRANs. Outra situação é o plano arquitetônico da cidade. Por exemplo, a mesma situação, ou até mesmo em lugares como igrejas, igrejas, estádios, eventos, os motoristas param na calçada, são mutados e depois esbravejam. Não existe plano na cidade, não é a atribuição do DETRAN, do município, mas deveria ter. Se eu vou construir uma igreja, eu tenho que ter o trânsito que vai atender a demanda daquele lugar. Se eu vou construir um estádio, eu tenho que ter a área de escape e de estacionamento. Aqui mesmo no CEPA estão fazendo uma reforma, estão reduzindo o número de estacionamento e os carros estão todos nas calçadas e ninguém está vendo isso aqui dentro. Aqui dentro. Quer dizer, as construções não atendem mais e deveriam atender a demanda do logradouro. Cada vez mais cresce o número de frota de veículos e de motocicletas. E as ruas, cada vez mais, elas estão ficando mais estreitas. Você observa que nas calçadas existem condutores que estacionam sobre a calçada onde o pedestre já tem que descer a via para continuar a sua passagem. Concordo com você quando você fala que não é só a igreja, é também qualquer outra construção que cada vez mais elas estão sendo construídas sem um planejamento para o trânsito. É uma fiscalização também. A mobilidade urbana, isso tem que ser. O urbanismo naquele momento, ele tem que ser feito. E eu tenho que procurar ver quem? Aquele que mais precisa daquela área, que é o pedestre, é o ciclista, que são os mais vulneráveis no trânsito. Ainda não pode nem falar do cadeirante, que esse não tem nem espaço. Esse não tem. Você observa o quê? As calçadas, elas têm o quê? As rampas, coloca aquelas lixeiras, são pisos que são derrapantes, onde deveria ser antiderrapantes, são degraus. Aí ele não pensa mesmo nem aquele que faz uso de uma bengala, como também do cadeirante. Ok. Conversamos com Ana Buarque, chefe de educação para o trânsito do Detran sobre o Maio Amarelo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Depois do intervalo, a gente vai explicar como resolver o problema da suspensão do título e outras pendências com a justiça eleitoral.